Tô bebendo, tô pagando Que me faça essa caridade Que eu só não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, safadão na vaquejada Quero uma mulher dela bonita, que salada Essa forró, pra nada, eu já agarrar Pra eu morrer, só me ar de praça E traga logo a gachaça de consenso Eu tô morrendo de vontade Pega só, me faça caridade Pega só, tô morrendo de vontade Pega só, me faça... Pega só, eu tô morrendo de vontade Pega só, me faça caridade O safadão tá com vontade Pega só, me faça caridade 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 A vida é isso, o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá me encontrar Peguei você chorando, sem saber o que fazer Só porque me viu passando contra alguém sem ser você Quem não tava ligando, reagiu sem perceber Tanto que eu já tô pensando, que quer que eu volte pra você Deixa eu ver que você bateu em minha porta A vida é isso, o mundo dá tantas voltas Talvez em uma delas você vá Bruno C.D. Você quer forró? Ela xina o C.D. Um beijão pra você! Léo, Abel, Leandro, Marquão! Todo mundo aí com nós! Os ninjas! Segura o pesado, hein? O pesado! Vai, vai! Vem, vem! Bora, tutude! Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio sem você, amor Não imagino nem por um segundo Viver nesse mundo Sem o teu calor Quando me deito Quando me deito, quando me levanto Olho pro canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai Você vai Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu calor, sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não imagino nem por um segundo Viver nesse mundo Sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto Olho pro canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira Vem Me diz, amor, me diz, amor Chama Meu coração Sem teu carinho E na solidão Quem diz, amor Meu coração Sem teu carinho Vem, Marquinha, Marquinha Ela tá me chamando Ela tá me chamando Ela tá me chamando Já, já eu vou nela Tudo é lindo Tudo é lindo Já, já Eita Chama Chama Pega o ventilador pro seu fodeiro Pelo amor de Deus Vai 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 E todo o tempo Matou ré pra mim é pôr Vai Vai E todo o tempo Matou ré pra mim é pôr Pra dançar com meu vizinho Numa sala de Olha aqui todo, todo o tempo Matou ré pra mim é pôr Comprada E todo o tempo Matou ré pra mim é pôr Pra dançar com meu vizinho Numa sala de Reboa Enquanto o Paulo tá Tocando, tá gemendo Dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou Limpacarando o nosso amor Você em casa aí Mas aquele jeitinho vai Ai Ui Chama Vem, vem Eita Olha aqui todo o tempo Matou ré pra mim é pôr Dançar com meu vizinho Numa sala Só Fico triste quando o dia amanhece Meu Deus se eu pudesse Acabar Pra nós viver Igualada Sangue e suco Seu Luiz Obrigado por tudo que você deixou Todo o tempo Chama Vai 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 Agora aqui todo o tempo Matou ré pra mim é pôr Dançar com meu vizinho Vai ali, vai ali, vai ali Chama Vai Vai Vem, vem Só, só, só na sacanagem Sandy Avião Todo o tempo Todo o tempo Ai Oi O canetado é de ouro Vem, vem Cuida faixa Nós derruba Mulher brava Nós amassa Se puta Seca Nós pula Se puta Porra Nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom Aqui tá meu Vaqueira Marretada De ribão Bota e chapéu O paredão Tá querendo Parrazinha Agoniado Minha vaqueira Vem rogando Pro seu vaqueiro Testado Quem tá solteiro Pega Quem não tá Arrasta Negra O solinho Vai tocando E vai fazer Super poeira Toma 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 Ô vaqueiro é diferente É diferente A pegada Do vaqueiro Sentou Uma vez E quer sentar O tempo inteiro A José de Garra O vaqueiro é diferente Até está É disso que ela gostando Aprende do paredão Horrorzinho Agoniado Pra descer Até o chão Ô vaqueiro Vem roxado Mano Vem roxado Cuidado O rap De agada O canetário Vem diferente Do José de Garra O vaqueiro Vem roxado O vaqueiro Vem testado Mano Vem assim Vem Vem roxado Vem roxado Nós derruba Mulher brava Nós amassas Se puta Seca Nós pula Se puta Porra Dois O vaqueiro É testado Não tá bom Aqui tá Meu Vaqueira Marra Retata De Ribão Bota E chapéu O paredão Tacando Barracinha Agoniado Minha vaqueira Vem jogando Pro seu vaqueiro Testado Quem tá solteiro Pega Quem não tá Arrasta Negra O solinho Vai tocando E vai fazer Subpoeira Ô vaque é diferente Para o boi Viu É assim Vem É diferente A pegada Do vaqueiro Sinto uma vez E quer Sinto a outra É o tempo inteiro Vaqueiro Vem roxado Vem assim Vem É disso Que ela gosta Na frente Do paredão Corrozinha Agoniado Pra dizer Adeus É viroto Na frente Do paredão Viu Cuide Mas na boi Que o vaqueiro É diferente Ô vaqueiro Arrastado É José Ligado Vaqueiro Vai testado Sabe nem brincar O nome dele é Lee Olha que todo o tempo Quanto o rap pra mim é pouco E todo o tempo Quanto o rap pra mim é pouco Pra dançar com meu venzinho Numa sala de reboco E enquanto o fone Vai tocando Vai gemendo O nosso anivorizando Meu sofre pra ela só E ninguém nota Que eu estou no empaqueiro Saquei a cara De seu Zé Alexandre Alô papai Um beijo E todo o tempo Chama 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 Vai E todo o tempo Vai Vai Olha que todo Todo o tempo Quanto o rap pra mim é pouco Uh Vai E todo o tempo Quanto o rap pra mim é pouco Se tem a polerência completa Vai Tá pegando fogo Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Essa você foi monja Será que você Não sei Eu não sei Eu preciso Só saber Olha a cara ali Quantas vezes eu falei Eu te falei também E pra que você não me iludisse assim Ah Me deixou sem pra sonhar Falha agora Por favor Falha agora Eu preciso Só saber Caralho Caralho São vocês São vocês São vocês Vai Meu grande amor E diga pra mim Aonde está E diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Nas margens do São Francisco Nasceu a beleza Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Jesus abençoou Sua mão divina Tamo junto Xande Do outro lado do rio Tem uma cidade Que a minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Mas que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Mas ai chegava em Juazeiro Canta Petrolina Vai Em Petrolina Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu já morei em Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu já morei Eu fui o rei, o vará Homem de má intensa Joga a carta e bebê cana Era minha profissão Quando eu sentava no jogo Sentava de pressão Com o centro do Revolve Smith Tava feita a confusão Já pedi um agajado Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o cavalo Jogava, jogava, jogava Joga de duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a confusão Tava feita a confusão E todo sábado é assim Eu me lembro de... É o dia mais difícil Sem você Sem você Outra vez os amigos Me chamam pra outro lugar Já nas liga Outra vez eu não sei direito Que vou falar Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Vai, Magro! E o motivo pra não ficar Outra noite assim E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei E fiz tudo pra se esquecer É Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão E por causa sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu não preciso de você O mundo é grande O destino me espera Não é você Quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu plantei no meu verão Eu não preciso de você E eu fiz de tudo pra mudar meu endereço Não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que eu já tirei vestido de pedra Só pra te ver sorrir pra não te ver chorar Você foi longe Me machucando Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o anão de a macabira Quem é você pra derramar meu pulso Eu me criei Pareca e mariola Fazendo pés Pedilhado na viola Por entre os dedos do meu velho vassoura Eu me criei Que é melhor que o mestrado na ladeira Com sua arte criou muito mar Vambora, vambora, vambora Aparro, uma música dessa aqui, menino Eu chamo lá com a mulher pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá Vem com a ladinha sem desgrudar, viu? Quem sabe eu vou cantar assim, ó Às cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Eu te ensinava a vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Tô um vaqueiro pra sofrer Chorei Olha que na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Eu te ensinava a vaquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha, chorei Olha a chuva E pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o coração Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi pro chão Carolina, um, um, Carolina vai no chão Carolina, um, 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 Carolina vai no chão Simão! Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o forró com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, vai no chão Carolina, um, um, embaixo, embaixo Carolina, um, um, oh Carolina Eu disse, um, um, oh Carolina Oh Carolina, meu filho É nome de Marjo Esportes Sempre com as melhores gozações Carolina, um, oh Carolina O José de Garo vem diferente O irmão da banca é mais uma nossa É assim, velho Eu vou te levar para dançar o forró Te levanta, poeira, zamponeira, roja o nó Eu vou te levar para dançar o forró Te levanta, poeira, zamponeira, roja o nó Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou bem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou bem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou bem na macetada que eu vou na botadinha O canetário é diferente, é mais uma nossa É a joga pro vaqueiro, vem descendo representando o forrão de vaquejada Ô José de Garo, vem testar Cuide meuzinho, cuide mais da boi, viu? Banda o mel Eu vou te levar para dançar um forró Me levanta a poeira, zamponeira, rojo nó Eu vou te levar para dançar um forró Me levanta a poeira, zamponeira, rojo nó Hoje vou dar mirote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar mirote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Joga pro vaqueiro na reboadinha Ô vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vem na macetada que eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vem na macetada que eu vou na botadinha Ô vaqueiro vem diferente, é o José de Garo Representando o forró, representando o estado da Bahia É o forró de vaqueijando e vadindo no Brasil O vaqueiro bem arrochado É virote, é virote, viu meu assim, véi